As Caldas da Rainha têm para oferecer este maravilhoso plano de água que permite fazer uma enormidade de modalidades desportivas. Neste momento temos um polo que é o das Azenhas del Rei, estamos a trabalhar no polo de Joromanha, queremos chegar ao polo das Águas Frias no Rosário e criar de facto uma rede dentro do concelho que depois se liga à rede de Alqueva. Nascer de Cavaleiros é um espaço do interior que tem o Lago de Nazivo, com águas cristalinas, bandeira azul de 20 anos consecutivos, é a praia mais medalhada de sempre na Europa de Lagos do Interior. E todas estas ações contribuem para um processo de internacionalização que é efetivamente muito relevante para o nosso município do ponto de vista da economia local e do ponto de vista de oferta turística naturalmente e de promoção do território. Compo Beira A Tchau.